Falamos aí sobre Bolsonaro, Lula, Alckmin, agora eu quero falar sobre Sérgio Moro. Tem algumas questões relacionadas a Sérgio Moro, mas o que eu acho que impacta, né Josias, é como aquele discurso de Sérgio Moro segue repercutindo a filiação dele ao Podemos e isso vem mexendo ali com o PSDB. Coloca na tela aqui para mim, na nossa página principal aqui do UOL, coloca aqui na tela para mim, na nossa página principal a gente está falando aqui sobre como tem chacoalhado as prévias do PSDB o discurso de Moro, né? A possível candidatura do ex-ministro à presidência está dando uma balançada lá nas prévias do PSDB. Tem alguns integrantes do partido que já pensam nessa possibilidade de abrir mão ali de seu cabeça de chapa para apoiar Sérgio Moro. Não é o que deseja, né? João Dória e também ali Eduardo Leite. No entanto, Eduardo Leite pediu adiamento das prévias, os outros criticaram. Qual é o impacto ainda desse discurso de Sérgio Moro, dessa apresentação dele como pré-candidato no PSDB, hein Josias? O Moro, se você for raciocinar, Fabiola, a chance dele virar presidente da República hoje são remotas, né? Se você considera os percentuais de pesquisa, ele está ali num terceiro e longínquo lugar, dividindo posição com o Ciro Gomes, disputando posição com o Ciro Gomes. E lá na frente, ainda que esteja em queda, está o Bolsonaro, muito distante dele, né? O Moro com algo como 8%, o Bolsonaro ali com um pouco mais de 20%, né? E ainda mais distante, o Lula. Então, a chance do Moro virar presidente, hoje, aos olhos de hoje, é pequena. Mas ele provoca movimentos em todas as áreas, não só no PSDB. O PSDB está com essa dificuldade de optar entre o Dória, que tem uma alta rejeição até em São Paulo, e muito mais ainda em outras praças, não consegue decolar, né? E o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que é um político mais leve do que o Dória, mas não tem densidade eleitoral. Mesmo quem apoia o Eduardo Leite, o apoia como uma alternativa à vice, numa composição qualquer, ou como um candidato que vai fazer ali uma figuração, nessa eleição de 2022, preparando um terreno para voos mais altos em eleições futuras. Mas ninguém antevê uma vitória do Eduardo Leite. Então, nesse contexto, tem, sim, um pedaço do PSDB que considera a hipótese de ocupar a vice de algum outro candidato. E aí o Moro entra como essa alternativa. Alguns parlamentares já colocam o rosto na vitrine, defendendo essa hipótese. Na área do Bolsonaro, também o Moro provoca uma certa movimentação, porque o Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente, muito atento à movimentação de redes sociais, está incomodado, porque a aliança que o pai dele está fazendo, ou está tentando fazer com o PL do Valdemar Costa Neto, um ex-presidiário, que foi apoiador do PT, isso provocou um curto-circuito no bolsonarismo nas redes sociais. E aí o Carlos Bolsonaro fica dizendo que, diz ao pai, que se ele fecha o acordo com o Valdemar Costa Neto, ele oferece munição para o Sérgio Moro, que vem aí com esse discurso anticorrupção. Então, também ali tem uma certa interferência na negociação do Bolsonaro com o PL. A entrada não é algo central na negociação, mas interfere. E também no PT, porque o PT, a Glaze Hoffman, acabou de dizer, ela vem sustentando um discurso muito curioso sobre a Petrobras, a Glaze Hoffman, que é a presidente do PT. Ela vinha dizendo que não houve superfaturamento na Petrobras. Agora, ela está responsabilizando o Sérgio Moro até pelo aumento no preço do gás de cozinha e da gasolina. Em agosto de 2022, vai ao ar a propaganda eleitoral gratuita na televisão. É nesse momento que começa a campanha presidencial a sério. Os candidatos vão ter que prestar contas sobre o passado e vender futuras promessas. Nesse instante, se o Lula repetir o que vem dizendo a Glaze Hoffman sobre o assalto aos cofres da Petrobras nos verões passados, ele se arrisca a desacreditar os compromissos assumidos em relação ao eventual futuro governo do PT. A Glaze Hoffman vem emitindo opiniões estapafúrdias. Não precisa nem ouvir o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi ao Twitter para lembrar que a Petrobras foi saqueada nos governos do PT. Mas ninguém precisa dar ouvidos ao Sérgio Moro para se manter conectado à realidade. Como candidato, o próprio Moro vai ter que dar as suas explicações, e muitas explicações. O melhor é recuperar o balanço de 2014 da Petrobras, que foi divulgado com atraso em abril de 2015. Nesse balanço, a Petrobras reconheceu que os seus fornecedores, as grandes empreiteiras do Brasil, organizaram um cartel que resultou em 6,2 bilhões de reais em pagamentos adicionais e indevidos. Pagamento adicional e indevido é eufemismo para superfaturamento e corrupção. Então, por enquanto, o Lula é beneficiado pelos desastres do Bolsonaro, pelas trombadas dessa autoproclamada terceira via. Então, ele faz campanha no exterior, enquanto os seus operadores, como a Glaze, se excedem aqui nas celebrações em torno das pesquisas eleitorais e ficam dizendo coisas desconexas. Então, na prática, o Lula está jogando parado. Agora, em algum momento, quando a campanha começar para valer, ele vai ter que dizer coisas mais definitivas sobre essa participação do PT nesse escândalo da Petrobras. Ninguém está esperando que alguém do PT admita a culpa ou peça desculpas, mas o petronegacionismo não é a melhor resposta para a petroroubalheira. Então, Fabíola, como se vê, o Sérgio Moro, ele, embora não seja favorito, ninguém está dizendo que ele vai ser presidente da República, mas ele interfere na campanha. Interfere no tucanato, porque começa a discutir bom, será que não era o caso da gente virar vice? E será que o Moro não é uma alternativa? Vamos engatar o PSDB na candidatura do Moro? Ele mexe também com a negociação do Bolsonaro com os partidos do Centrão, porque oferece munição para quem está pregando o esforço anticorrupção, e mexe também na campanha do PT. Aliás, a gente tem aqui, coloca na tela para mim o tweet do Sérgio Moro, que você citou, justamente foi num artigo da Glaze. Artigo não, ela, numa entrevista à Folha, culpando o Moro pelos problemas da Petrobras, e inclusive as questões relacionadas à alta do combustível, atrelando ao ex-juiz. E aí Sérgio Moro respondeu, a Petrobras foi saqueada durante o governo do PT, com bilhões de dólares em prejuízo, a empresa quase quebrou, transformar bandidos em heróis, e atribuir a culpa a quem combateu o crime, a estratégia para se alterar a verdade e inverter os valores. não vão enganar o povo brasileiro. Tá aí, a polêmica entre Moro e PT, tá só começando esse debate aí que vai seguir até o ano que vem.